É nessa onda que eu vou Me encomar e buscar alegria Essa onda é minha companheira Educadora de Limeira Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol Estou curtindo o som da educadora Se é dia de futebol Muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou Educadora É nessa onda que eu vou Educadora É nessa onda que eu vou Educadora Educadora CYK 531 Ondas médias 1.020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2.380 kHz Na internet Educadora.am No Instagram No Twitter No Facebook Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio Na internet Nas redes sociais E no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio dia Educadora A partir de agora Informação e opinião Em todas as plataformas Educadora Meio dia Oferecimento Vespachante Novo Mundo Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442 8027 Meio dia 46 minutos Hoje Sexta-feira Finalmente A sexta-feira 2 de fevereiro Estamos a uma semana Do carnaval De 2018 Amanhã Tem futebol Na Educadora Com a narração Do Edmar Ferreira O Pimba Com a equipe De esportes Do Beto Lucato Da Educadora E da Gazeta De Limeira Eu sempre me perco Entre as expressões Derby E clássico É um derby Regional Ou é um clássico Regional Ou as duas coisas São a mesma coisa Eu confesso que Eu sempre me perco Amanhã Leão E Inhoquim No Barão Da Serra Negra Em Piracicaba Com o Edmar Ferreira Toda a equipe Do Beto Lucato O Leão Tentando a reabilitação Na Série A2 2 de fevereiro Nani Camargo Eu já te cumprimentei Bruno Eu vou cumprimentá-lo agora O dia que o prefeito Levou um fecha Aliás Continua Esse fecha Dos motoristas De Uber A população Está mostrando Ao prefeito Que a paciência Com ele Acabou Nós estamos vendo fotos O prefeito Foi visitar os amigos Tomar um cafezinho Com os amigos E na saída Dessa visita Aos amigos O prefeito Levou um autêntico Fecha Está levando Um autêntico Fecha Dos motoristas De Uber Aqui em Nimeira Boa tarde Bruno Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos Pois é A realidade A vida De um prefeito Não é Nada fácil E a vida De um prefeito Que promete Uma coisa E na administração Faz outra Como por exemplo A única coisa Que ele prometeu Na campanha Foi ouvir as pessoas E pelo jeito Acho que não ouviu Muito Os motoristas Os profissionais Vamos chamar assim Do Uber A gente sabe Que precisa Da regulamentação Tem uma série De pontos Para discussão Mas essa já foi Uma briga Que a despeito Do prefeito Ter 19 20 Vereadores Nas mãos Na câmara Municipal Foi muito Mal conduzida Foi uma série De pontos Que o próprio Prefeito Com a ampla Com a maioria Esmagadora Dos vereadores Levou Usar uma expressão É muito chula Mas levou Uma Levou pelas costas De vários vereadores Na câmara municipal Não conseguiu Conduzir E nem Regulamentar Do jeito que deveria Tanto é que foi A lei teve que ser Regulamentada Pelo regimento Pelo presidente Da câmara Então É um tema Complexo É um tema Que Já está Há mais de um ano Atrasado E aí mais uma vez Não adianta o prefeito Botar a culpa Ah mas o outro prefeito Não fez E já tinha Uber Pois é Faz um ano Que o Mário é prefeito E nesse ano Ele não fez Então Ele tem que se comparar Com ele Com o governo dele É um Problemão aí Que ele vai ter que resolver Rápido Pela frente Eu só tenho Uma dúvida Com relação A temporalidade Do Uber Eu tenho a impressão Que o Uber Explodiu de vez No primeiro ano Do Mário Botion Não Já tinha Acho que o Mário Botion Não vai poder dizer Dessa vez Que é culpa Do Paulo Radish Porque é um fenômeno Muito recente O Uber Não Mas o Uber Já existia O Uber É mas cresceu Ano passado Mas o Uber Aqui em Limeira Certamente chegou Em 2017 Não Chegou antes Chegou antes Já tinha Uber Circulando Há três anos Praticamente Mas o que tinha Era meia dúzia de carro Hoje são Eu vou insistir 350, 400 carros Eu vou insistir O Uber em Limeira Chegou em 2017 Não Chegou antes Chegou antes Foi anunciado Pela empresa em Limeira Em 2017 Não é Gustavo Mas já tinha Carro circulando Uma hora ou outra Não tinha Não tinha O Uber chegou em Limeira Em 2017 Teve a expansão Em 2017 Mas já tinha Carro de Uber Circulando Conheço muita gente Que já usava Eu acho que já tinha Caio Concordo que cresceu Eu garanto Que não tinha Eu garanto Que o Uber Veio a Limeira A expansão foi em 2017 O Uber foi em 2017 Mas já tinha Uma série de motoristas Do Uber De outros aplicativos Andando antes Bom De todo modo De todo modo Um fato como esse Eu não me lembro De ter ocorrido Também não Eu me lembro Do Paulo Radice Sendo vaiado Eu me lembro Da população na câmara Pedindo a cassação Do Silvio Félix Eu me lembro De situações De mau humor Com o prefeito Municipal Talvez Mas ele sendo fechado Levando um fecha Eu lembro Alguns movimentos Do sem terra Ou sem casa Lembra quando eles Iam pra frente Da prefeitura Mas nunca aquela coisa De pegar o prefeito Na saída Eu também Na minha memória Recente Não lembro não Viu Caio Você tem alguma Lembrança assim Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos Também não Coisas inéditas Estão acontecendo No governo do Mar Eu não me lembro De nenhuma situação Parecida Que saia justa Para o prefeito Hein Caio Bom Nós pedimos Para que a Ana Paula Rosa Fosse a A frente Não é da casa Dos amigos do prefeito Ela está Ela acabou de dizer Que está estacionando Estacionando no local Bom Tem uma informação aqui Do site oficial Da Uber No dia 31 de março De 2017 A partir de agora A Uber está operando Na cidade de Limeira O Uber chega Para fazer parte Vou abrir aqui Da cidade Oferecendo a população Preciso abrir o e-mail O e-mail não O arquivo enviado Inbox Para fazer Para oferecer Para a população Uma alternativa De transporte mais barato Então é de 31 de março De 2017 Antes disso Não tinha Uber em Limeira 31 de março De 2017 A Ana Paula Chegou ao local ou não? É Acabou de informar Que estava estacionando Então O Caio Se você quiser aproveitar O bate-papo Pois não A gente marcou uma entrevista Com o vereador Wagner Barbosa Para falar de um outro assunto De ambulância Só que é o próprio Wagner Barbosa Que é o autor Dessa lei Que tira a limitação Do Uber Que vai estourar Na semana que vem também Já está na linha A gente pode Inverter a pauta Só peço ao vereador Que caso seja necessária A interrupção Nós interromperemos A entrevista Do vereador Para transmitir Lá da frente Da casa dos amigos Do prefeito Que está Imagino que deve estar Até agora Conversando com os Representantes do Uber Boa tarde a todos Parabéns pelo programa O Uber não tem preço fixo Uma hora está barato Ah isso é verdade A outra hora está caro Dias de chuva Principalmente Chega a ficar Cinco vezes mais caro O valor da corrida Tem que regulamentar E colocar uma tarifa Se não Vão cobrar o que querem Pois o mesmo Não tem quem fiscalize E não vai ter Vai regulamentar Mas não vai ter fiscalização A pessoa não põe nome aqui Ah sim Clodoaldo Caio Você é contra o Uber Só que o aplicativo Da educadora Faz propaganda dele Na verdade A propaganda Que é veiculada No aplicativo Ela Esse espaço Não é vendido por nós É vendido pelo Google O Google Então ele vai De acordo com O contexto Ou com a localização Com as palavras Ou até do que a gente Está falando aqui Então A gente não tem como Controlar isso Tem uma observação Aqui de ouvinte Outro dia Precisei de táxi E o preço Era 35 reais Mas não está claro Aqui qual era O itinerário Dia de onde Para onde Então é difícil Opinar O Carlos Do Jardim Brasil Sempre acontece assim Com vários segmentos Lembra da Kodak Chegou a câmera digital E atropelou a Kodak Chega um jovem empreendedor E renova tudo Tudo evolui Carlos Você tem Você tem certa razão Mas não é só A nova tecnologia Ou as novas tecnologias Que mudam A maneira Das pessoas Se comportarem Agirem Junto da nova tecnologia Tem de haver Uma regulamentação Senão vai virar A pátria Da 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 economia informal Aí as pessoas Vão se sentindo direito De não recolherem Mais impostos Por exemplo Que trabalharem Na informalidade Sem respeitarem As regras que há É Aí vira Vira bagunça E não pode virar bagunça O Uber Assim como qualquer outro Como qualquer outro serviço É um negócio É uma prestação de serviço Tem que ser Não vou dizer Regulamentada Da forma que o táxi É regulamentada Até muito burocrático É difícil Para o motorista É difícil Para o profissional Mas tem que ter Um ordenamento mínimo Para que eles possam Trabalhar Recolher impostos E Está dentro Da ordem Senão Vira anarquia E o nosso país Não é uma anarquia É um estado democrático De direito Tem um ordenamento Jurídico para seguir O Marcelo diz Que acredita Que o governo Está errado Que deveria melhorar A vida dos taxistas Porque daqui a alguns anos Isso é fato A Uber não terá motoristas Terá carros autônomos É verdade Nós dissemos isso No programa Tudo que é novo Causa transtornos O Uber Ou a Uber A Uber é a empresa O Uber é o aplicativo Não é diferente Porque no Brasil Não apareceu nenhum político Dando cara a tapa Para defendê-lo E nem para não defendê-lo Não é um ouvinte Que não põe o nome assim Prefeito Mário É uma pessoa neutra Para ser prefeito O que quis dizer O nosso amigo Dionísio Uma pessoa neutra Tranquila demais Será que Se falar de uma neutralidade Está dizendo que o prefeito Tem que ser mais moderado Mais elérgico Ou quis dizer Que o prefeito Não tem gosto É um prefeito sem gosto Sem sal e sem açúcar Vamos ouvir então Antes da Ana Paula Rosa Quando ela tiver Ela tem condições Então o vereador Por favor espere um pouco Pois não Ana Paula Rosa Os motoristas de Uber Continuam por aí Conversando com o prefeito Boa tarde Ana Oi Caio Boa tarde Boa tarde a todos Que acompanham Educadora Meio Dia Eu estou aqui então Acabou a coletiva Com o prefeito A entrevista com o prefeito Aqui numa outra emissora De rádio da cidade E os motoristas de Uber Vieram até a frente Dessa emissora Para cobrá-lo Afinal são contra O projeto de lei Que ele limita A 100 carros de Uber Aqui em Limeira Eu vou conversar Com o Leonardo Ele é motorista de Uber E ele está bastante revoltado Ele afirmou Que tentou conversar Com o prefeito O prefeito não Deu muito lado Para você Você usou essas palavras Fala a respeito disso Boa tarde Boa tarde Tudo bem Boa tarde os ouvintes O prefeito foi até Bem atencioso Com a gente aqui Porém ele disse Que não depende só dele E o que a gente Está mais preocupado aqui Ninguém se nega A pagar imposto Ninguém se nega A regulamentação Mas essa regulamentação Ela se torna Uma inviabilidade Para o nosso trabalho Onde ele cobra Várias taxas aí Ganos de carro Um monte de coisa Aqui Nós pegamos o sinal Ana Paula Rosa Então quer dizer Que o prefeito Não pode resolver A questão É a limitação Você faz uma lei Que limita em 100 motoristas Quem pode? Eu posso? Então O que eles questionam É a limitação Segundo o Uber Eu acho que esse número É um pouco inflado Eles falam que tem Cerca de 400 motoristas Em circulação Só que é um número Muito Sobe e desce Porque tem motorista Que começa Aí derruma outro emprego Um negócio tão bom assim Então vamos colocar 200 motoristas Você continua Depois da Ana Paula Vamos lá Ana Paula Então gostaria Que você continuasse Falando a respeito disso O prefeito então Atendeu vocês Mas vocês são contra O projeto de lei Que limita 100 carros de Uber Sim foi isso mesmo O prefeito veio Conversou com todo mundo Aqui fora Ele até enfatizou Que ele não é contra A tecnologia Que a tecnologia chegou Ele aceita muito bem Ele quer uma regulamentação Disso E quer uma resposta Da Uber Ela quer que a Uber Mande o cadastro Documentação Tudo isso aí E quer cobrar também Imposto sobre isso Eu acho que ninguém Eu sou motorista Uber Não sou Indicato nenhum Não sou presidente De grupo nenhum Eu sou apenas O motorista Que vivo do sustento Da Uber Hoje Unicamente integral Sobre isso Então eu vou deixar Bem claro Do meu ponto de vista Eu acho que a limitação É o problema maior O ponto maior Que está atrapalhando a gente Isso se torna Um projeto de lei Se torna um projeto De inviabilização Do nosso trabalho É o que eu acho hoje E como que vocês Se comunicaram Para então Se reunirem aqui E cobrar o prefeito Nós temos um aplicativo Onde a gente Se comunica Pelo WhatsApp Também E tem um aplicativo Que a gente se comunica Para caso de emergência Para se ajudar Um ao outro Aqui na cidade Quando alguém precisa E comunicamos isso Que a gente viu Que o prefeito Estaria aqui na rádio E a gente se reuniu aqui Chamou todo mundo E veio Uma grande parte Dos motoristas Que estão trabalhando Veio Essa limitação Atrapalha por quê? Tem 300 motoristas Na cidade? 400? Tem Mas só rodam Em períodos Um roda na parte da manhã Outro roda na parte da tarde Dando um horário integral De 24 horas Que todo mundo trabalha Porque ônibus Não roda 24 horas Táxi não trabalha 24 horas Então ele limitando isso aí Vai tirar o emprego De muita gente E outra Vai deixar de movimentar A economia da cidade Que eu acho que movimenta São 300 carros 400 carros Abastecendo Rodando Gastando pneu Mantendo manutenção Em mecânico Oficina Alinhamento Tudo isso gira Sem contar Fast food Que a gente come O dia inteiro Então Que movimenta a economia Movimenta Isso aí eu acho que o prefeito Não tá vendo Você tava me relatando Que com o aumento dos impostos Acaba ficando mais cara A corrida E a vantagem do Uber Acaba não acontecendo É sim Se ele limitar O número de Conseguir fazer isso aí Que não vai conseguir Porque tem uma lei Que eu não posso Enfatizar certamente Porque eu não sei Qual é o parágrafo Nem o artigo da lei Mas eu sei que a lei diz Que uma empresa Privada Não pode ser limitada A número de funcionários A contratar Mas se ele conseguir Fazer isso aí Que creio que não vai conseguir Seria inviável Porque vai ter pouco carro Vai ter Não vai dar atendimento A todo mundo O preço das corridas Vai subir E a gente vai acabar Não trabalhando E outras reivindicações Como estas Vocês estão planejando? Olha Isso aí Como eu disse Eu sou apenas um motorista Que trabalho aqui Tiro meu sustento Como todos os outros Que estão aqui Essa parte De organização Fica a critério De outras pessoas São Cássio Glaucio Outras pessoas lá Mas eu acho Que tem alguma coisa sim Porque a gente Vai ser botada Ali em segunda-feira Alguma coisa Vai estar sendo feita A respeito disso sim Eu gostaria então Que eu mostrasse Para vocês Que o microfone Da Rádio Educadora Está aberto para isso Então faça Use esse espaço Para falar A respeito disso Mande um recado Para a população Que é a favor do Uber Enfim Fale a respeito Eu gostaria De deixar claro Aqui Que não só eu Que dependo Do transporte Do trabalho Para transportar Os passageiros E ter minha renda Mas também Os passageiros Dependem disso Então todos Que são a favor Eu acho que deveriam Se manifestar Hoje tem rede social Para todo jeito Então se manifestar Na rede social Se manifestar Na porta da câmara Segunda-feira Aderir A nossa causa Para nos ajudar Porque só os motoristas Em si São uns 300 400 Mas a população Em si Aqui Vamos pôr 200 mil habitantes Já vai ajudar muito Isso é toda a população Então eu convoco Todo mundo A entrar no Facebook No WhatsApp É começar a disparar Como foi feita Na lei PL 28 Que foi negada Então faça também Aqui na cidade de Limeira Para nos ajudar E ajudar vocês Para a gente poder manter O transporte Que a gente oferece De qualidade Conforto E segurança Para todo mundo Ana Muito bem Então esse foi o manifesto De um dos motoristas De Uber Aqui tem mais ou menos 15 ainda Fazendo uma manifestação Em frente a outra Emissora de rádio Aqui em Limeira Então é isso Eles afirmam Que continuarão na luta Para que não seja limitado O número de carros de Uber E eles continuam então Oferecendo o trabalho Que eles começaram Desde o ano passado E agora está cada vez mais Consolidado em Limeira Ana Paula Rosa Para o Educador Ameida Ana Paula Ana Paula Ana Paula Oi Caio Bom quero te fazer Nós falamos Falamos E não falamos O fundamental O prefeito está aí ainda Ou já foi embora Ele já foi embora Caio Ele só ficou no momento Conversou com os motoristas Mas ele já se retirou Do local E esse taxista Taxista não Motorista de Uber Que conversou com você De onde ele é Porque o sotaque dele Não é o nosso sotaque Aqui de Limeira não O Caio pergunta De onde você é Porque o seu sotaque Não parece ser de Limeira Conta um pouquinho Da sua história É eu sou um carioca Naturalizado limerense Eu moro há 14 anos Em Limeira E há nove Nove não Tem sete meses Que eu venho trabalhando Com a Uber Desde então O meu outro trabalho Fraquejou um pouco Devido a crise aí E a Uber tem sido Um motivo de sustento Da minha família Onde eu pago minhas contas Tenho lazer Da minha família E consigo ainda ajudar Outras famílias E ir para lazer também Tem filhos? Não Não tenho Mas sustento então A esposa Mais alguém? Sim, sustento minha esposa Sou casado Tenho nove anos De casado aqui em Limeira E como eu disse Eu moro em Limeira Já há bastante tempo Para me considerar Um cidadão limerense Eu voto em Limeira Eu pago meus impostos em Limeira Pago meu IPVA em Limeira Faço minhas compras em Limeira Então eu acho que É a hora da cidade também Se reunir aí Em pró de todo mundo E é uma forma também De colocar comida Na mesa Uber Hoje é a principal Forma de trabalho sua Hoje é a minha única E principal forma de trabalho Com certeza É um trabalho cansativo Ardo A gente bate no sol O dia inteiro Anda com o carro O dia inteiro Sofrendo risco de acidente E tudo Mas é um trabalho Que eu gosto de fazer E que as outras pessoas Passageiros Quando a gente transporta ele Que ele dá uma nota Assim Porque a gente é fiscalizado Pelos próprios passageiros Então não tem a prefeitura Falar que vai fiscalizar A gente é fiscalizado Pelos passageiros Então quando o passageiro Dá uma nota 5 Para a gente É uma alegria imensa E quando ele dá uma nota baixa Acaba com o dia Então é um trabalho Sim, honesto Digno E acho que Vale a pena A população Ajudar a gente Nisso aí Então essa é a história De vida do Leonardo Que a gente conversou A gente conheceu Ele agora Mas são vários Vários motoristas de Uber Que não são de Limeira Mas vem para cá Para tentar a vida E utilizar o Uber Como a principal Forma de trabalho Muito bem Uma hora e seis minutos O vereador Wagner Barbosa Ainda está na linha Ou não Então vamos ouvir O vereador Wagner Barbosa Sobre esse assunto Vereador Wagner Muito obrigada Nós contatamos O senhor Para falar de outro assunto Sobre a central de ambulâncias Mas na verdade O assunto Uber Veio em pauta Hoje E um projeto seu Que está em trâmite Retira a limitação Do número de motoristas A lei já foi promulgada Já foi sancionada Passa a valer Na próxima segunda-feira E na segunda-feira Vocês vão tentar Votar em regime De urgência especial Esse projeto Da sua autoria Né Wagner Boa tarde 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 E eu estava ouvindo O Leonardo Falar Que o grande problema É a limitação É a limitação Do 100 Para que todos Possam trabalhar Está muito fácil Para resolver Essa questão A Câmara Municipal Eu entrei Estou com o requerimento De urgência especial Se nós precisamos De certa assinatura Nós já temos quatro Se entrar No regime De urgência especial Ele vota Na segunda-feira E derruba A limitação Fica ilimitado E corrige O projeto Que inclusive Quando na primeira vez Quando foi mandado Para a Câmara Eu tentei fazer Essa emenda Eu avisei Que era inconstitucional Que não poderia Ser feita E votar Daquela maneira Foi derrubada A minha emenda E a minha emenda Que assinou comigo O Marco Xavier E a Constância E depois votado E foi aprovado Com a limitação Simplesmente para 100 Se agora Na segunda-feira Tivermos O requerimento Aprovado Com 7 vereadores Vai para a votação Na mesma segunda-feira E já libera A lei E já regulariza Ilimitado Já resolve O problema Da quantidade De pessoas Em vez de 100 Os 300 Os 200 E quantas pessoas Que quiserem E ao mesmo tempo Nós estamos corrigindo Uma lei Que está com vício Inclusive eu mandei Esse projeto de lei Foi dado parecer Pelo jurídico Da casa Da Câmara Municipal Pelo doutor evangelista Constatando que realmente O projeto Estava com vício E tem que ser corrigido Para que possa acertar Essa lei Para poder Regularizar E também Dar tranquilidade Para gerar Mais emprego As pessoas Que precisam trabalhar E querem trabalhar E mais renda Em consequência Dessa crise De trabalho Que nós enfrentamos Não só a NMEA Mas todo o Brasil Alô? Oi Wagner Bom A minha pergunta Então Só para a gente Encerrar esse assunto Uber Na segunda-feira O projeto Não está na pauta Não Fazendo essa ressalva Vocês vão tentar Uma urgência especial Vai depender De uma articulação Política dentro da casa Nós precisamos De mais três assinaturas São quatro assinaturas Já estão assinados No requerimento De urgência especial Se for Para Se tiver mais Três viradores Que concordam E assinam Vai para a pauta do dia Vai para a votação E assim Pode ser resolvido Definitivamente Esse problema Que está trazendo Grande Trostorno Para a cidade Nimeira Em relação A próprio Uber Dentro da cidade Dando condição De poder Todos aqueles Que quiserem Trabalhar Ficar livre Para poder Trabalhar E também A questão Da reglamentação Estar em ordem Wagner Agora mudando A pauta Foi o assunto Que nós Primeiramente Te contatamos Em relação A central De ambulâncias Você fez uma visita Esta semana A central E constatou Que somente Um veículo Está em circulação E outros seis Estão aguardando Manutenção Parados O que o senhor Tem a dizer sobre isso E qual a atitude Que o senhor tomou Depois de constatar Essa situação Nani Eu na verdade Eu fui procurado Por pessoas Da cidade Nimeira E dizendo Que estava com dificuldade Em arrumar ambulância Para poder fazer exames Inclusive pessoas Que tem exames Para fazer Tomografia Em São Paulo No AME De São Paulo Aqui em Nimeira Eles não tem Alguma quantia Exato Para poder fazer exames E acabam fazendo fora E a tomografia São exames Necessários Para pessoas Que teve AVC Pessoas que sofrem De um AVC Tem que ter A tomografia Para poder ter O diagnóstico Talvez para operar Imediatamente E as pessoas Precisavam de ambulância E não tinham ambulância Para levá-los Para São Paulo E vieram no meu gabinete E eu fui Juntamente Com a família Lá Fazer uma visita Na central E realmente Foi constatado Que tinha Várias ambulâncias Paradas Quebradas Seis ambulâncias E tinha mais quatro carros Veículos Também parados E mais um ônibus Móvel Que também não estava funcionando Então Mediante essa situação Eu Encaminhei um ofício Ao prefeito municipal Ao secretário interino Da saúde Esperecendo Que eu estive lá E que realmente Estava nessa situação As ambulâncias E também A comissão de saúde Da câmara municipal Para que pudesse Fazer um levantamento E cobrando A situação Para que fosse resolvido Imediato E além disso Eu imediatamente Eu fiz um ofício Ao governo do estado Ao governador Geraldo Alco Solicitando Mais cinco ambulâncias Para a cidade de Limeira Porque Limeira Precisa A área da saúde É uma área Muito importante E necessária Para a população E nós não podemos Ficar sem ambulâncias Na cidade de Limeira A saúde Não pode brincar E tem que ser rápido Porque questão de saúde A pessoa pode precisar De um exame De uma cirurgia E não dá tempo De acontecer E isso pode acontecer Transtorno Para a população Então o objetivo meu É resolver A questão da ambulância E que a população Não fique sem ambulância Para poder ser atendida Dentro da área da saúde Muito bem Caio Nós conversamos Com o vereador Wagner Barbosa Ele é do PSB Sobre dois assuntos Uber e a polêmica Envolvendo a central De ambulâncias Obrigada Wagner Boa tarde Boa tarde Nani Eu só queria te dizer Uma coisa Que estou à disposição Do pessoal do Uber O gabinete Aqui está à disposição Se as pessoas precisarem Nós colocamos o gabinete À disposição Para poder contribuir Muito bem minha gente Uma hora e 12 minutos Vamos encerrar Dois assuntos aqui O primeiro É o Uber Para depois falar De educação No próximo bloco E o segundo É ambulância A prefeitura Mandou uma nota Mandou Caio Ontem A gente tinha pedido Já uma entrevista Com o secretário interino Que é o Edson Moreno Gil Foi informado Que ele não poderia atender Por questão de agenda Hoje a gente fez o mesmo pedido Tivemos a mesma resposta Que ele estaria em reunião Não poderia atender A educadora E então a prefeitura Mandou uma nota Para esclarecer o assunto E a nota informa o seguinte A prefeitura podia mandar Uma nota dizendo O secretário não quer falar Para a educadora Tão mais fácil Pois é Nós vamos respeitar Ninguém vai ao gabinete Do secretário Obrigá-lo a falar Ele não quer falar Evidentemente Não quer falar É Caio A versão oficial Da prefeitura Que ele está em reunião Neste horário Justamente não poderia atender Eles informaram Que hoje Não tem problema A gente manda um repórter Lá para gravar Às 8 da manhã Às 9 da manhã Às 10 da manhã Às tarde Não quer falar Mas vamos então A versão oficial É a versão oficial É que a central Conta hoje com 12 ambulâncias Destas 12 Três foram para a oficina No dia 29 E uma delas Vai ser liberada Ainda hoje Para estar já Em atividade amanhã E sobre as outras duas Que estão em manutenção Estão com problemas no motor E foram encaminhadas A uma oficina especializada E a secretaria Reforçou que a central Recebe 50 chamados por dia Que são transportadas Uma média de 100 pessoas Por semana Até São Paulo E Campinas Mas não respondeu A pergunta sobre as outras As ambulâncias também Que estão quebradas, Caio Bom, há muitos comentários Aqui sobre o assunto Uber Nós já destacamos O assunto ambulância Que é um assunto Uma situação lamentável Lamentável, Caio Lamentável, lamentável Doença não marca hora Não escolhe dia Para chegar nem hora Lamentável, lamentável E as respostas Sempre estão vazias Incompletas, muitas vezes Completas A gente não consegue informar Com a qualidade que gostaria Porque eu até entendo Que eles não tenham o que dizer Então vamos pensar Numa resposta E divulgar Há muitos comentários Aqui sobre o Uber Não dá tempo De reproduzir todos Tem um taxista Querendo falar No programa Alô, boa tarde Olá, boa tarde Boa tarde, Caio Boa tarde aos ouvintes Eu sou representante Oficial da categoria E o que eu quero informar Que ninguém está contra A regulamentação E sem colocar ordem Na situação Só um minuto, por favor Qual é o seu nome? O meu nome é Marcelo Pois não, Marcelo Pode falar E nós queremos colocar ordem Na bagunça que se encontra Porque na prática Funciona de uma maneira diferente Não respeitam preços abusivos Divulgam telefone em cartões de visita Em Facebook Em WhatsApp E o aplicativo Uber Que eu não gosto de falar o nome Para não dar mídia Ele se chama por Mídia social A rede de internet E outros aplicativos Baixa no telefone celular Então nós da categoria Nós queremos colocar ordem E pedimos que colocasse ordem Nessa baderna que está E aproveitando aí O incêjo Desse vereador Que se apareceu Acho que ele não está Preocupado com a saúde Ele está querendo se aparecer Diante a mídia do Uber Que está acontecendo Me desculpa Mas é o que eu tenho visto Então acho que Se veio para falar Da saúde Ou da ambulância Tem que falar da saúde E da ambulância Não aproveitar Essa grande audiência Que a educadora tem Que fala a verdade Porque se as pessoas Têm medo de ir aí Falar a verdade Porque eles têm rabo preso Né Eles não se pronunciam Eles não gostam da educadora Porque a educadora Fala a verdade A educadora não é comprada Tá E eu não estou puxando O saco da educadora Não Eu sou ouvinte da educadora E sou limerense E pago os meus impostos E sou um taxista Regulamentado E o aplicativo Do concorrente Clandestino Só corrigindo O que o Bruno disse Não faz três anos não Que está atuando Começou agora Não faz nem um ano ainda Então aqui na cidade de Nimeira Faz muito pouco tempo Que chegou E chegou Para uma baderna Pessoas que trabalham De bermuda De chinelo E a gente tem isso aí Em relato A gente tem isso daí Registrado E não é mito Isso é fato Obrigado pela oportunidade Tenham todos uma boa tarde E admiro esse programa De vocês E sou ouvinte De vocês Muito obrigado Marcelo Falaram Pessoas ligadas Aos dois lados Da questão Repito Há muitas Pensagens aqui Peço desculpas A todos vocês Mas as mensagens Que são enviadas Pelo Facebook Elas ficam no Facebook Tá bom? Então a discussão Ela é promovida De alguma maneira Pelo menos no Facebook E quem nos mandou Mensagens Pelo WhatsApp Aqui também Infelizmente Não vai dar Para atendê-los Porque o programa Segue A pauta muda Daqui a pouco Depois do intervalo Uma e dezoito Até já Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No YouTube No WhatsApp O meio-dia Volta já Para tudo Para o carro Para de falar ao celular Para de falar com o vizinho E presta atenção Nesse preço Da Casas Bahia Apenas Oitocentos e noventa e nove Um guarda-roupa de casal Com três portas de correr É de parar o trânsito O guarda-roupa Com portas de correr Que você está querendo E que vai atender A sua necessidade Você leva por Oitocentos e noventa e nove Em até catorze vezes Sem juros No cartão Casas Bahia